Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal VDC que é o canal que a gente filma o nosso dia-a-dia, filma os nossos momentos com os nossos amigos, com a nossa família e tudo mais Se você é novo aqui, já clica no botão se inscrever aqui e já clica em gostei e ativa as notificações clicando no sininho aí no seu celular pra toda vez que sair um vídeo novo, você receber em primeira mão, vai apertar no seu celular você vai saber que o canal lançou um vídeo novo, tamo junto? No vídeo de hoje é um vlog indo fazer tatuagem nova, galera Sim, lá no Beto Tatu Leblon, valeu? Um abraço Beto, tamo junto, brother Um salve aí pra você, foi muito maneiro o dia E se você clicou aqui só pra saber da promoção da tatuagem de graça aí de 400 reais é só pular o vídeo pro final que eu explico melhor sobre como você pode ganhar uma tatuagem no Beto Tatu Leblon de 400 reais Valeu? Se você entrou aqui só pra saber isso é só pular pro final do vídeo Mas se você quer ver o vídeo todo, senta aí pra dar pipoca que vai começar Tamo junto, roda o vídeo! Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro mano Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro mano Estamos aqui no estúdio Beto Tatu Leblon Valeu galera! Se apresenta aí pra galera aí Galera, eu sou o Beto, entendeu? Junto com o Nathan Maregas aqui do estúdio Beto Tatu Leblon, localizado aqui no Leblon E a gente acompanha nosso brother Luan aqui já de muito tempo A gente sabe que ele curte várias paradas aí, mas a gente tem um desafio pra ele Hoje ele vem aqui É, então No vídeo passado aí do VDC eu falei com vocês Gente, eu vou fazer uma tatuagem segunda-feira, vocês vão acompanhar no próximo vídeo Tem umas partes aqui do meu braço que não estão totalmente pintadas E a galera aqui convidou Além de convidar pra terminar o meu braço aqui Que eu mostrei pra vocês que faltava a lua Eles tem um desafio pra mim Eles falaram aqui, já acompanham os vídeos Então vocês conhecem as minhas coisas Não sabe pra dar parada não Entendeu? A gente vai vedar os olhos do menino Vai domar o bracinho dele pra gente aqui Vai ser aqui Além de eu pintar o braço, vamos fazer outra tatuagem pura Surpresa Surpresa Eu não sei qual que é o desenho, vou confiar Fica tranquilo, fica tranquilo Tranquilo, então pode ficar tranquilo Vocês já viram aí, antes de eu dar esse take aqui Vocês viram aí, eu dei um take aqui do estúdio Qualquer dúvida aí, deixa aqui nos comentários que a gente responde O Instagram dele já tá aparecendo aqui na tela, então já segue aqui A gente tem um projeto aqui maravilhoso Que há seis anos, a gente executa um trabalho De ajudar as mulheres que tiveram câncer de mama Então o que a gente faz? A reconstituição, redesenho de uma miliorela E realiza um 3D, gratuitamente Já fui pra Recife, João Pessoa Fui a convite de pessoas que me levaram, entendeu? E realizei esse projeto lá Olha só, até que bacana que eu ganho das... Eu nunca vi um estúdio de fazer financeiro É difícil, ganhei canequinha, tá vendo? O meu tatu levou lá, galera, ó Desenho de pessoas que gostam, curtem o trabalho, que é gratuito Aí você que sabe agora, através do nosso rombolão aqui Tá pegando essa mensagem Às vezes você conhece alguém que conhece Não sabe aonde vai fazer isso Existe essa possibilidade de evitar o enxerto Tirar um tecido da virilha, das costas daqui Enfim, e eu faço, entendeu? A parada é super legal, que você entre em contato Confere no Instagram, que tem vindo umas fotos É, é, a gente teve... Que ele tá aí, eu acho que denunciou Falando que tem mais venudez, né? Porque muita gente ganha grana com isso Como a gente faz um trabalho gratuito Mexe com muita gente, então vamos pro mistério Então é isso aí Então vamos lá, terminar de preencher esse braço aqui E fazer o desafio da tatu Aí Se prepara, mano Então simbora, partiu Valeu Bom, galera, agora Eu já tô aqui, de olhos vendados Porque é hora de aplicar Calma aí, não tô vendo nada É hora de aplicar o desenho que eles escolheram pra mim Então mostra aí pra câmera Qual vai ser a parada É do meu gosto, né? É, vamos ver depois, né? Vamos ver Mas tem que ser, cara A gente acha, né? Será? Vamos aplicar aqui Tá pegando certo? Aquilo aqui, eu não tô vendo que eu tô filmando É muita confiança, meu Deus É, eu acho que no final dá tudo certo É, tá Mó medo, tô me enganando De dar um errado, alguma coisa Mas não vai dar errado, não, cara É, fala muito as coisas assim É, pode ser ou qualquer coisa, né? Pessoas que passam a caninha, botam tatuagem de cabeça pra baixo Às vezes o cara flamendista faz O cara vai tatuar Vai tatuar um negócio em japonês Escreve um palavrão Aproxima mais a câmera Pera aí, filma aí vocês agora É isso Bom, eu só aceitei o desafio Porque eles falaram que vão tatuar uma coisa Que sabem que eu me amarro, entendeu? Sabem que eu gosto Só que eu tô naquela Tô naquela dúvida Pode ser tanta coisa Vocês sabem que eu gosto de várias paradas Pode ser mais um chapolim Pode ser mais um chá É, porque eu saio que eu sou viciado Vocês sabem as coisas que eu sou viciado aí Que eu já falei em várias paradas Várias coisas Então eu falei, não Eu só vou aceitar o desafio Se for uma parada que eu não vou me arrepender Que eu gosto Eles sabem que ele é envolvido com essa parada A gente acompanhar Então a gente como acompanhar também Mas pode ser qualquer coisa Então tá dando muita dica já É, pode ser qualquer coisa Então, peraí Deixa eu esconder meu braço Não vou ver Ó, não vou ver Já tá pra trás O desenho está ali Então agora vamos embora Será que eu consigo tatuar os dois braços ao mesmo tempo? Eu consegui Então eu vou me vendar E agora partiu aí Será que eu aguento de dor, cara? Aguento Então vamos embora Agora sim, partiu Tá de cabeça pra baixo Não pode jogar não Fala Que isso, bro Era isso Me assustou Era isso mesmo? Era isso mesmo Para, mano Chega e tira, né, amor Fala, fala Eu vou tirar aqui, porra Eu vou fazer Eu sei que você quer Peraí, peraí, peraí E antes de revelar a tattoo Eu queria só explicar pra vocês Que tem uma galera Que não vai entender O desenho que eles fizeram Bom, vocês viram aí Que eles já me acompanhavam Já dos vídeos E sabiam que eu sou Viciado na série How I Met Your Mother Pra quem não sabe É uma série de comédia Ela tem no Netflix É uma série que eu sou viciado Eu já assisti a série inteira Três vezes Eu sou muito viciado nessa série Vocês sabem que eu sou viciado Em Chapolin e Chaves E eu já tenho aqui Também o Chapolin E eles, como sabiam Que eu era apaixonado Por essa série Eles pegaram esse desenho E fizeram essa homenagem O Trompete Azul É do primeiro episódio E o guarda-chuva amarelo É o símbolo da série Só quem viu a série Que vai entender isso daí Mas quero que vocês saibam Que eu adorei Foi realmente surpreso Muito obrigado Valegas e Beto Tatu Agora sim Vamos lá pra minha reação Quando eu vi o desenho Que eu achei incrível E se você não entende desenho Cara, assiste a série How I Met Your Mother Que é uma série sensacional E eu sou apaixonado por ela E é isso aí Vamos lá ver O resultado De quando eu vi a Tatu Tamo junto Continua o vídeo Vem aqui pra trás Vem aqui pra trás Cadê vocês? Galera Então é o seguinte Pra vocês passou rápido Mas demorou uma hora e meia Aqui pra gente A Tatuagem está feita Está aqui Com o sabonete por cima E... Vamos ver o que que deu aí Como é que ficou Vocês vão ver junto comigo Vai limpar? Posso tirar? Pode tirar Calma aí Calma aí Tira na mão Vamos fazer mais um susto Não, mas eu estou olhando Estou olhando pra lá Vai, vai, vai Pera aí Olha galera Olha uma surpresa Vamos olhar Já limpou? Eu estou sem óculos Eu não estou sem óculos Vai Vai, vai Olha moleque Olha moleque Pera, deixa eu dar uma hora pra Enxergar melhor Olha isso, velho Olha isso, velho Tem muita gente aí que é viciada Que já deve estar se ligando O que que é isso? Muita gente que não conhece Isso aqui Mano do céu Tu imaginava, brother Mano do céu Que loucura, rapaz Que loucura 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 Na veia Sabia pelo visto A gente acompanha A gente sabe que ele Eu achei Eu juro que eu achei Deixa eu até tirar aqui Do suco Pera aí Assim E o realmente Amanda do outro O trompete Bom Pra quem conhece a série Já sabe Que o trompete É o símbolo Do primeiro episódio Que vocês sabem Que eu sou viciado Em realmente Amanda E a gente também Sabia pelo visto A gente acompanha A gente sabe que ele Eu achei Eu juro que eu achei Deixa eu até tirar aqui Do suco Eu juro que eu achei Que vocês iam fazer Algum outro bagulho De chaves Tá vendo Mas aí Ao mesmo tempo Eu também pensei Pô, mas eu já tenho Um chapulinho Em outro braço Já você é bruxa De 71 Mano, eu adorei Cara Que isso, velho Olha essas cores O guarda-chuvinho amarelo O guarda-chuvinho amarelo E o cara é forte Aguentou nos dois lados Aguentei nos dois braços Ah, e vocês viram aí Nos takes, né De um lado Eu sem ver E do outro Do outro braço É o seguinte Eu tinha falado pra vocês Que nesse outro braço aqui Faltavam algumas coisas Olha a vida Que o Beto deu aqui Olha a vida Que deu aqui Gente, ó Essa foi a primeira tatuagem Que eu fiz Há muito tempo Então ele deu uma vida É, dá uma limpada aí Ele deu uma vida boa aqui, ó Botou os pontinhos Que já estavam todos apagados Pintou a parte aqui Que tava sem pintar Dá um close nessa lua aqui Olha essa lua Que também tava em branco Que ele preencheu É isso E agora A gente vai continuar A dar uma pintada por aqui Certo? Essa tatua aqui Eu fiz há quatro anos atrás É A evolução Tava aprendendo, né Tava aprendendo Então agora a gente vai continuar Tentando Muito obrigado Pelo desafio Pelo convite aí Você gostou, cara Obrigado Gente, então é isso Daqui a pouco aí Fiquem até o final do vídeo, tá? Que vai rolar promoção Certo? Adianta aí qual vai ser o prêmio da promoção Galera, olha só Vai rolar uma promoção De uma tatuagem No valor de 400 reais A seu gosto Um bonézinho Hashtag Aqui, ó Vários ali em cima Mostra aí Mostra aí Mostra aí em cima Ó Vários bonés maneiros E tem vários modelos Tem outros modelos ali na recepção À frente da loja Eu filmei no começo do vídeo É A galera vai ver Então eu Ó, agora sério Na moral Eu me amarrei de coração Sério mesmo Me amarrei muito O clima ficou tenso, hein, galera? Eu fiquei meio tenso Porque tipo assim Eu confiei, entendeu? Mas ficou muito maneira A cor ficou linda É uma parada que eu gosto Não vou me arrepender É importante Tatuagem Você fazer uma parada Você não se arrependa Tem que ser mais de 18 Acima de 18 É isso aí Eu vou explicar essa promoção Ainda nesse vídeo Verdade Cansa bem A gente vai fazer tatuagem A gente vai ir seguindo lá O brother lá Entendeu? É isso aí É uma parada super bacana A gente pula acompanhar E seguir A gente sabe o que faz Obrigado de verdade Obrigado de verdade Valeu? E aí a arte aí na pele Qualquer coisa Ele vai dar o endereço Daqui do estudo O endereço já tá aqui na tela Instagram Quem é do Rio Recomendo, é Porque o pessoal assusta É no Leblon Leblon é um lugar de Playboy Gente rica, gente É no Leblon Mas o preço aqui de tatuagem É um preço justo É tranquilo Pode vir aqui conferir Faz o orçamento Vem aqui no endereço Ou faz o orçamento Pelo direct do Instagram Pô, Beto Pô Quero fazer uma tatua assim Pô, o desenho é esse Fica quanto? Chama lá no Instagram Isso aí E a promoção Já vou falar pra vocês Quem ganhar a promoção E vir aqui Ganhar essa tatuagem De 400 reais No dia que você for vir aqui fazer Eu vou estar aqui presente Você vai me conhecer pessoalmente Tudo mais Tamo junto Se você quiser ganhar a tatua aí Pra um primo seu Pra um amigo seu Eu vou explicar Nesse vídeo ainda Como é que você vai fazer Tamo junto? Então é isso agora Agora eu vou continuar Pintando meu outro braço aqui Não é forte, hein galera? É que o meu braço Tá com uma surpresa E olha a outra Agora, bom Mostrei aqui pra vocês O desafio Cumprido Da tatu de olhos vendados Agora eu vou continuar Eles vão continuar Pintando aqui O meu outro braço Tamo junto? Então aguardem aí O final do vídeo Pra promoção É nóis Galera Finalmente Completou Se liga como é que ficou Estou tudo dolorido Mas não há mais possibilidade De onde enfiar tinta Nesse braço Aí, ó Como é que ficou maneiro, ó Tinta show de bola A lua Tinta show de bola Agora eu vou pra casa Mais uma vez Obrigado aí Galera Beto Tattoo Natan Balegas Instagram Tá na descrição E agora eu vou pra casa Explicar a promoção Pra vocês Como é que vocês vão fazer Pra ganhar uma tatua Aqui no Beto Tattoo De 400 reais Beleza? Então porta Foi minha casa agora Tamo junto Falou Chegamos ao final De mais um vídeo E agora sim Vamos falar sobre a promoção De como você vai poder Ganhar uma tatuagem No valor de 400 reais No estúdio Beto Tattoo Leblon Bom, estou com uma colinha Aqui na tela Que eu escrevi E vamos ver aqui O passo a passo Pra você ganhar Certo? O primeiro passo É compartilhar a publicação Que eu vou fazer Na minha fanpage Minha fanpage É essa daqui Luano 20 real Não se confunda A fanpage A minha fanpage Tem um símbolo de verificada Esse símbolo azulzinho Tá? Lá nessa fanpage Eu vou fazer uma publicação Primeiro passo é Compartilhar a publicação Segundo passo Seguir os seguintes perfis No Instagram Que são esses dois Que estão aparecendo Aqui na tela Tá? Eu estou olhando aqui Porque eu estou com a cola Terceiro passo Curtir a fanpage Beto Tattoo Leblon Tá? Que também vai estar Aqui na descrição Quarto passo Marcar três amigos Nos comentários da publicação E comentar Quero participar Beleza? Você vai marcar três amigos E comentar Quero participar Você marcou lá O Fernando O Roberto E o Rafael E comentou Quero participar Certo? Uma observação importante Se você for menor de idade Não tem problema Você pode tentar Ganhar a tatuagem De quatrocentos reais Para algum amigo seu Para algum parente seu Para o seu pai Para o seu primo Que está afim De fazer uma tatuagem Você pode tentar Ganhar essa promoção Para ele Entendeu? Então não precisa ser Exatamente para você Que está participando Vamos supor que você Ganha a promoção E você quer dar Essa tatuagem de presente Para alguém Que seja maior de idade Tá gente? Porque para fazer tatuagem Tem que ser maior de idade Certo? E você pode mandar Todo mundo curtir O seu comentário Para você tentar ganhar Tá valendo até Deixa eu ver Que eu anotei aqui Até dia 2 de junho Sexta-feira Às 5 horas Vai estar valendo Até dia 2 de junho Sexta-feira Às 5 horas Mas eu vou parar De contar Beleza? E o resultado Já sai no domingo Dia 4 de junho Domingo Beleza? Então o resultado Vai sair também Na fanpage E eu vou também Falar o resultado Aqui no canal Beleza? Então todos os passos Na publicação Lá vai estar escrito Tudo isso que eu falei Entendeu? Então mais uma vez Boa sorte aí A todo mundo Já vai lá Segue os passos Comenta E pede para todo mundo Curtir o seu comentário É bom que todo mundo Vai poder ver quem ganhou Não vai ter mutreta Todo mundo vai poder ver O comentário que tiver Com mais curtida Até a data que eu falei Vai ganhar a tatuagem No valor de 400 reais E além da tatuagem No valor de 400 reais Você também vai ganhar Um boné da hashtag Essa marca aqui Bacana O Instagram deles também está aqui Tem vários bonés legais Além da tatuagem Você também vai ganhar Um boné super maneiro Da hashtag Oficial Tamo junto? O importante é que seja Do Rio de Janeiro, né? Porque senão Se você for de outro estado Fica complicado Você vir para o Rio Para fazer a tatuagem Certo? E no dia que você For lá fazer a tatuagem Eu vou estar presente Vou lá junto com você A gente vai se conhecer Pessoalmente Tamo junto? Então espero aí Que muita gente participe Boa sorte a todos Valeu Chegamos ao final De mais um vídeo E é nóis, gente Tamo junto Um beijo Clique em gostei Se você gostou desse vídeo A tatuagem está aqui Já está descascando Ficou maneiro Vou deixar uma foto aí Tamo junto Um beijo É nóis Falou Ficou maneiro Ficou maneiro